Música X-Combat na Copa Summer de Jiu Jitsu e Submission Aqui na cidade de Barra Velha, Santa Catarina Eu vou conversar agora com o Marquinhos, com o Cristiano Dicchi, da Blue Fight Eventos Os caras que a gente não pode dizer que estão começando isso agora Porque já tem 3 anos que a gente tem vindo aqui E os eventos tem crescido cada vez mais, né Marquinhos? Sim, graças a Deus, cara, foi mais um evento, esse é o primeiro desse ano Deu uma quantidade boa de atleta E mais uma vez a Blue Fight conseguiu honrar com todos os compromissos Pagamos todo mundo certinho A premiação do Absoluto foi R$ 2.500,00, nós pagamos Do Absoluto Preta March, R$ 1.000,00, nós pagamos Por quê? Deu mais uns R$ 400,00 de kimono Total de R$ 7.000,00 em janeiro Desculpa te cortar, mas assim, para te lembrar Deu o kimono de R$ 400,00 e mais uns R$ 90,00 para aquele suplemento Sim, teve celular também, que foi dado no Preta March, mais de R$ 1.000,00 E assim, graças a Deus, cara, a gente tem arcado com todos os compromissos Todos os eventos nossos têm se tornado uma referência Porque a gente paga certinho o que a gente promete e a gente cumpre Nunca falhamos com nossos atletas, competidores que vêm para cá Para assistir nossos eventos, professores Sempre arcamos com tudo, cara, e graças a Deus a gente tem conseguido fazer isso aí E estão conseguindo abarcar também os caras de nome, né? Estão cada vez mais gente no renome vindo do Taqui, né? É, está aí o exemplo do Alexandre Seconi, né? Agora veio hoje também tem o Daniel Garcia também Que está sempre lutando aí fora hoje Estava aí também, foi campeão no absoluto Master Estava em Preta E a ideia é isso, atrair quanto mais atletas tiver aí A nível internacional para nossas competições É a nossa ideia Eu acho o seguinte também Porque vocês estão em um estado que é um estado no tamanho da federação Que é uma população pequena Cercada por dois estados que também não são muito grandes Que é Rio Grande do Sul e Paraná E vocês aqui no Meca, vocês estão fazendo um milagre aqui O pouco recurso que tem E assim, mesmo com pouco recurso Vocês estão conseguindo entregar uma qualidade de evento, cara Que muitos eventos do Rio de Janeiro não estão conseguindo Isso é grande realidade Tá, que a gente trabalha para isso aí Mas assim, eu só vou corrigir uma coisa Aqui é uma injustiça dizer até mesmo que Atletas em Santa Catarina existem aqui, cara Um monte Tem uma população pequena, né? A população é pequena Mas não dá para você, se você pegar a população de São Paulo 1% E pegar 1% daqui Não, aí a gente perde Mas tem Praticantes É, praticantes tem bastante Tem aumentado, Dica Porque a primeira vez que eu vim aqui Os eventos giravam em torno, sei lá, de 80, 90 E hoje vocês Evento pequeno é 400, 500 É, a média é isso Pequeno já começa, vamos botar 300 Assim é o mínimo que a gente coloca nas competições E fora que agora vocês já introduziram aí o Submission, né? Sim, a gente já vem aqui tentando colocar esse projeto há um tempo atrás E nós vamos colocar o Submission no calendário da Blue Fight agora Umas duas, três etapas no ano também Como nós já temos o Blue Fight Kids Que já fazem parte do calendário E esses campeonatos nossos E ainda nós trabalhamos para a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, né? Fazendo o Subrasileiro E o Estadual que dá vaga para o Mundial também Então nós estamos com um calendário hoje de uns 11 eventos anuais aí Maravilha E agora vai aumentar esse calendário aí Porque eu já estou chamando os caras para vir para a CBLP aí Vamos ver se a gente vai fazer um projeto novo A gente vai fazer um grande da CBLP para cá para poder fortalecer Faz tempo, né, Paulinho? Falar a verdade, né? Tá prometido É uma fila aí, né? Vocês fazem... Não, nós vamos trazer um evento desse profissional para cá, com certeza E eu vi ali aquele cinturão de ouro Se eu botar um cinturão de ouro desse aqui em Santa Catarina Acho que a galera vai à loucura, hein? Pensa Nós estamos botando dois cinturões de ouro no Mundial, no Rio de Janeiro São 12 cinturões Dois são de ouro, 18 quilates E eu estava aqui, como aqui é terra das pedras Eu estava olhando as pedrinhas aí Porque em vez de botar aquele cristal Svarovski, sei lá o nome dele É chamar a pedrinha... Uma pedrinha, sei lá, uma ametista, sei lá o nome das pedras Quartes ou sei lá o quê Mas estão bolando aí Por que do cinturão de ouro, né? Porque o cinturão de ouro, cara, eu acho que o faixa preta Você dá um cinturão Aí aquilo fica 10 anos pinturado na casa do cara Depois o atleta, vou dizer, o atleta morre ou para o esporte A família dele vai pegar aquilo e vai jogar fora, certo? Se for de ouro, meu irmão Eu quero ver, o nego vai vender no eBay Aí o atleta vai vender no cinturão É, o nego não vai esperar morrer não O próprio atleta, cara Eu só quero ver, meu irmão Vai ter que ter uma segurança para sair do evento com o cinturão de ouro Além disso, vai ser 5 mil na preta, né? Além do cinturão de ouro Que lá divide leve e pesado Além do cinturão de ouro vai ter 5 mil 10 mil nas duas Mas lá é outra coisa Vamos falar aqui dos eventos aqui Que se não eu achar que eu vim aqui fazer propaganda do evento E aí, quer agradecer o patrocinador? Eu queria agradecer a Caveira, né? Que apoiou a gente aí Está chegando agora aqui em Santa Catarina Através do Marcos Cunha também Então já apoiou a gente Está tendo uma aceitação boa com o material dele também aí Kimono, boneca, camisas E o boneco está aqui, ó Caveira, gente Aqui eu vou falar de novo É Caveira Não é Caveira, né? Está aqui, ó Caveira, Caveira mesmo Está aqui, está no peito E o cara é coreano, né? O teu aluno É o teu aluno, né? Isso, é Quem fez a intermediação com o Marcelo André Que é lá de São Paulo Foi o meu aluno que é coreano também É Daniel Lee Trouxe essa parceria aí Entendeu? E a gente está conseguindo Fazer ele entrar no mercado Daniel Lee? Daniel Lee Mas é nome de verdade Ou é apelido por causa do Bruce Lee? É nome do Brasil Eu não sei nem traduzir Eu não vou falar o nome dele não Vou falar a verdade Eu voltei na fogueira Eu pertenço da Coreia do Norte É do Sul Eu falo, eu sou do meio É, e assim O material bom A gente está conseguindo introduzir Ele bastante Santa Catarina A galera está comprando Mas também não posso deixar De esquecer os outros parceiros também Por mais que eu esteja aí com a caveira Mas a Stense Que está sempre nos eventos Com a gente aí Entendeu? A Stense estava aí na frente Com a loja, cara Maneira, toda inflável Achei maneira Com o material deles ali Os patrocinadores W5 também Que estão o ano todo com a gente, né? A Cidade de Barra Velha Abraçou esse evento O André que já falou com vocês aí Conseguiu bastante apoio da cidade aí Entendeu? Mas o parceiro da W5 do ano todo General Lee Body House Suplemento Otobono de Ontologia São parceiros que estão com a gente aí O ano todo Ajudando a gente sempre E isso a gente não pode deixar De falar uma vez que é Bonearo Camboriú também, né? Prefeitura de Bonearo Camboriú Entendeu? Estão sempre apoiando a gente E eles são parceiros da W5 há alguns anos já E por isso a gente está Também sobrevivendo Conseguindo fazer os eventos Graças a ele Mas para esse evento Em especial A galera de Barra Velha E os lojistas Tudo com o apoio do André Nosso parceiro aí Foi E do Maurício Foi uma parceria boa, cara E eles arcaram com o evento E a gente conseguiu fazer esse evento bonito Dessa vez, cara Beleza, então Obrigado aí pelo convite Cristiano Valeu, obrigado aí Paulo Jesus Encerrando aqui a cobertura Na Copa Summer Jiu-Jitsu Submission Diretamente da cidade de Barra Velha Santa Catarina A Cline Rector 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 Obrigado.